No retiro, embaixo do viaduto, Raoni, agora com o pessoal da Guarda Municipal de Salvador. Raoni, são... ué, tão roubando fios aí também, que situação é essa com você, irmão? Boa tarde, Murilo, boa tarde, Bahia. Olha só, imagina só, meu parceiro, você tá no seu carro, passando pela pista, e do nada é um apagão, meu irmão, do nada é um apagão. É, não dá pra enxergar quase nada aí, né? Foi mais ou menos isso que aconteceu nesta madrugada, aqui na Luiz Eduardo Magalhães, por conta de, mais uma vez, uma situação de furtos de cabos aqui na cidade. E pra conversar sobre isso, né, eu tô aqui com o Inspetor-Geral da Guarda Municipal, o meu parceiro Alisson. Alisson Carvalho, eu quero saber o seguinte, meu irmão, mais uma vez a Guarda Municipal sendo acionada por conta desse caso de furto de fio de cobre, né? Bom, mais um caso que a gente conseguiu resolver, né, nesse caso específico, com a ajuda exclusivamente da população, por não aguentar mais esse tipo de situação na nossa cidade, essa depredação do patrimônio público e acionou a guarda através da nossa central de operação e conseguimos lograr êxito na captura desse indivíduo que já tava na posse dos fios de cabos, que já tinham cortado e que causou todo esse apagão na nossa região aqui. Isso aconteceu na madrugada de hoje, né? Ou seja, assim que a luz, a energia foi cortada, a população entrou em contato com vocês e vocês conseguiram capturar o indivíduo que chegou a roubar os cabos, né? Exatamente, por termos a nossa sede aqui bem próxima, a luz do Eduardo Magalhães, a população entrou em contato com a nossa central e acionamos diretamente uma viatura para que fosse até o local e nessa saída encontramos ali no ato o cidadão praticando essa atitude ilícita e foi conduzido à central de flagrante para que a autoridade competente pudesse realizar todas as providências cabíveis. Agora eu quero saber o seguinte, o que a Guarda Municipal tem feito, meu parceiro, para coagir esse tipo de situação, né? Para parar de acontecer e até mesmo para inibir que as pessoas possam se acharem no direito de depredar o patrimônio público. Hoje temos uma operação integrada com demais órgãos da Prefeitura, inclusive também com a Polícia Civil, chamada Operação Curto Circuito, que visa coibir esses atos na nossa cidade, fazendo a devida fiscalização dos ferros velhos que temos na nossa cidade e em duas operações conseguimos capturar alguns indivíduos que já estavam na receptação desses objetos que são ilícitos e fechando, inclusive, alguns equipamentos que são propícios a essa atividade. Então hoje a Guarda Civil Municipal está exportada dessa forma para que a gente evite ao máximo e coiba essa prática deselegante da nossa cidade e que faz com que o cidadão, como todo, sofra com tais atitudes que são totalmente denecessárias e não serão aceitas por nós de nenhuma forma. Meu parceiro, então, o papel da comunidade é um papel bastante importante nesse processo, né? Ou seja, assim como dessa vez foi possível capturar o quanto a população e identificar o suspeito, identificar o indivíduo e entrar em contato com os órgãos que possam resolver esse tipo de situação, melhor para todo mundo, né? Exatamente. A indicação é que entre em contato imediato com a Central de Operações da Guarda Civil Municipal através do telefone 3202-5312, indique aonde está acontecendo o ato ilícito, que a Guarda se prontificará e encaminhar diretamente ao local uma viatura para coibir e reprimir essa atividade delituosa. É isso aí. Daqui a pouquinho a gente volta, Murilo, com mais informações sobre situações como essa que, infelizmente, vira e mexe e acaba acontecendo aqui na nossa capital, meu irmão. Muito obrigado a Raoni, pessoal da Guarda Municipal e nossos parceiros, irmãos, aí o inspetor Alisson. E, gente, é uma constante, na verdade, em toda a cidade e a Guarda faz um trabalho primoroso, a Guarda que faz bits e vários ferros velhos aí, porque a gente sabe que é uma moeda de troca, não é? Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Parabéns mais uma vez à Guarda Municipal.